O mais fundo dessa rua O maior que achei aqui legal O teu tá do mesmo tamanho O teu, ó, pera a besta O teu tá bem aqui O meu tá bem Aqui Tá empatado Pode desempatar esse negócio Ai meu porra, rasguei Ei mano, tu não tá com o calo não Eu bem podia tirar, sabe o que? Eu bem podia fazer, sabe o que? Criar uma âncora Mas não dá Aham O Miguel Chopei 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 Está muito... É bom mesmo que chove E mais nós tem que fazer uma barreira Nós tem que fazer um negócio, José? Pra não entrar a área de novo Opa Você segue o capudo? Capucho? Capudo Ah, eu dou muito capa, filho Capudo, não é capa Não é capucho Capando Abraão Adão Pê o Fofon É viadão Pê o é viadão Desafarracinha pra não cair a areia Tira todas as areia de perto Assim, ó, as pedras Vai com o tamanho Pera aí Mofi, tem que ir limpando Cês tem que ir tirando assim, ó Pra não cair nem te acordar Amiga, ó Aqui na ferrinha Arena, Thiago Aí dentro Gente Vocês estão fazendo uma arena Do Thiago Brás É, não Nós estamos fazendo a fossa dele A fossa dele? É Só se for o cu dele Eu vou falar pra ele Amiga, fala Sério Só os pezinhos assim, ó Pra não cair muita areia dentro É da família Aqui, Pedro É da família o que, Sério? Alves Pedro Alves Cabral Pedro Alves Cabral Será que eu sou o Pedro Alves Cabral? Ei Oxe, tu sabe que foi eu a primeira pessoa pra tocar a Brasil? Ei Tu sabe que o Thiago Andrade tá famoso nos vídeos deles? E o Thiago faz menos vídeo? Não, ele grava a gente jogando pra mostrar pra nossas mães Mas tá famoso Ele tá famoso Quem tá famoso é nós Quem não tá rogando é nós Pois é Pois é Oi Eu escutei mais nada Eu só escutava assim Posso agirar vocês? Posso, né? Pode Ah, eu Peu da claro Mas O que eu vou pegar pra mim? Calma Pega um pau Pega um pau Pega bexiga Assim, ó Pisa assim, ó Pega choque Já quando terminar pisa assim, ó Calma aí, Miguel, calma Deixa eu profissionalidade do meu aqui Eu acho que já tá bom, ó Um, dois, dois Pronto Vou pra assistir de pau aí Só que tirar a leia de aqui E vai pisa nesse mostranto, ó Pra não cair a leia Ó Peraí, pode ser o que eu tô aqui Pisa assim nas bordas, ó José Se alguém derrubar, demolir A culpa não é nossa Morra doido Ó O meu Não, me deixa mais baixo Que o teu Ei Tomara que dê um chuva Que dê pra encher É pra onde mais? Afunda E expande um pouquinho mais Por outro lado Porque meu irmão tá criando calo, ó Ah, criou calo Já era Meu irmão tá cheio de calo Ah, tu não tá não Cheio de calo, não Ah, nada É porque não tá conseguindo a leia Ei, Pedro Nós tem que ir lá Porque aí já Pô, expande só um pouquinho O meu aí pra me tirar a areia Porra de acho Tá, pô, tá Acho que foi uma fossa A ideia Tá O teu mãe dá Não, mãe dá cravo Por isso Era isso É que eu tava De me tirar Ah, Rádio O meu Porra de colocar os pé aí dentro Quando eu afundar demais Peraí que eu vou te encher Vou tirar aqui os teus Então vamos entrar assim, ó Vamos entrar Vê, onde o meu vai chegar Tira aí, tira Tô tirando Miguelzão aí é normal Miguel Tô tirando aqui, pá Ei, o meu faz um dos mais pequenos Mas um dos mais fundos Olha isso aqui Tá chover, doido Tá, pô Olha o tempo Já vai Vou aumentar mais o meu O meu buraco Tá, me dá aí Deixa mais grande Tipo o teu aí Mas vai demorar É, mas vai demorar Vai nada Vai nada, beijo Vai nada, pê Olha aí Tô tentando aqui Ajuda você Ajuda você Achei Traga